Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience trazendo pra você mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias, com coisas que a gente usa de verdade no dia a dia em inglês. E me diz aí, você sabe como que se fala em inglês? Até parece? Sabe essa expressão que a gente utiliza em português? Até parece. Como é que eu falo isso em inglês? Gente, a expressão correta é as if. As if. As if. Do jeito que você tá vendo escrita aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. A aplicação de uma frase. Me wearing pink as if. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui, na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você. Ok? See you. Bye bye.